A Associação Nacional de Municípios Portugueses vai pedir a fiscalização sucessiva dos diplomas referentes à privatização da água ao Tribunal Constitucional. Foi feita hoje a comunicação oficial ao Sr. Procurador de Justiça e à Sra. Procuradora-Geral da República para que sejam analisados esses diplomas que, em nosso entender, colidem com o Estado de Direito Democrático constitucionalmente consagrado e o poder aí definido, uma atribuição própria e dos municípios. Os autarcas nacionais reunidos em Coimbra também analisaram o encerramento de tribunais. Na prática, 47 municípios que têm uma parte delas, vêm os tribunais aí instalados, encerrados, de imediato, e há outras em que são criadas secções de proximidade e outras formas mais ou menos sofismadas de encerramento de tribunais. Estão para encerrar a prazo. Acresce um problema a tudo isto. Para além de ser o encerramento de serviços públicos e sendo os tribunais órgãos de soberania, é uma questão da presença do Estado na comunidade e que está aposta em causa com o encerramento de tribunais, há um outro problema que é complementar deste e que afeta não apenas os 47 diretamente visados neste novo mapa judiciário, mas são também os municípios e são os tribunais que vão ser tribunais de acolhimento às funções dos extintos. Os tribunais, para onde vão essas funções, que é necessário nos tribunais encerrados, vão ter, têm dificuldades, têm insuficiência de instalações, têm insuficiência de funcionários, não têm condições para acolher condignamente as funções novas que lhes querem transferir. Autarcas de todo o país reunidos no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, na sua sede em Coimbra. Autarcas de todo o país reunidos no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses,